Olá, começa agora mais um programa na TV Urbanitários. Hoje vamos receber Jocely Andrioli, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, para falar sobre privatização, soberania energética e a reestruturação do setor elétrico. Jocely, seja bem-vindo. Obrigado. Já para começar, eu queria que você me explicasse o que é o MAB. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, surge no Brasil na década de 70, no final dos anos 70, com a construção de várias hidrelétricas no Brasil. O 89 vai realizar um primeiro encontro nacional, sistematizando experiências do Nordeste, Itaparica, Sobradinho, experiências do Norte a partir da construção da hidrelétrica de Tucuruí, Samuel, Balbina, e experiências do Sul do Brasil na construção das hidrelétricas na Bacia do Uruguai e o surgimento da Comissão Regional dos Atingidos por Barragens, que é quem vai, inclusive, organizar depois desse movimento nacional e sistematizar a experiência. Vira um movimento nacional em 91 e seu objetivo é lutar pela garantia do direito das populações atingidas, que no Brasil há um intenso, forte processo de violação dos direitos humanos dessas populações. Até hoje, inexiste uma política nacional de garantia do direito dessa população. E o MAB, o fato de ser atingido por hidrelétrica, que tem a ver com o setor de energia, passou a discutir o setor elétrico e o modelo energético brasileiro. Então, o MAB tem contribuído em uma articulação em todo o Brasil com os eletricitários, com os petroleiros, com a sociedade brasileira, para o debate da energia. O MAB tem feito um trabalho junto com os setores elétrico e petrolífero. E esses dois setores são estratégicos para o país. E a pauta da privatização tem colocado esses dois setores no foco do mercado. O que significa entregar para o capital privado esses dois setores? A energia é algo que está no centro de qualquer tipo de sociedade. A energia é um bem de produção, ela aumenta a produtividade do trabalho dos trabalhadores e ela é um bem de consumo, ou seja, ela serve ao bem-estar da população. O fato dela ser estratégica, no período recente, na década de 90, o Banco Mundial, o FMI, orientaram políticas de privatização aos setores estratégicos da infraestrutura, dentre deles, aos setores energéticos. O Brasil, o setor elétrico, foi o primeiro a ser golpeado pela iniciativa privada, no período do Fernando Henrique Cardoso, onde teve a privatização do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro, para ter uma ideia, ele é altamente eficiente. Não tem setor elétrico do mundo mais eficiente que o setor elétrico brasileiro. Por ter uma realidade de ter bacias hidrográficas em todo o território nacional, ter o sistema integrado nacionalmente, ele está protegido em relação a secas, porque é um sistema complementar entre bacias hidrográficas, e ele tem uma capacidade técnica extraordinária. Os trabalhadores brasileiros do setor elétrico produziram um setor altamente eficiente. Esse setor foi privatizado na década de 90, por ser um setor de grande interesse para gerar capital. Em 94, a tarifa de energia, a energia elétrica passa a ser uma mercadoria, e os ganhos que nós tínhamos no Brasil com o setor elétrico ao povo brasileiro passam a ser ganhos remetidos agora às empresas privadas. Fizeram da tarifa de energia a internacionalização do preço da energia elétrica, porque o Brasil tem a matriz baseada na fonte hídrica. 80% praticamente da geração hidroelétrica vem da fonte hídrica e permite um grau de competitividade enorme. Ou seja, tem um ganho extraordinário em relação às outras matrizes elétricas mundiais, que é baseada na matriz térmica. Em outros países, 80% é térmico a geração elétrica. Então, isso fez grandes ganâncias internacionais vindo disputar o setor elétrico brasileiro. Foi entregue o setor que antes era estatal, tinha um monopólio estatal, e garantia um subsídio cruzado, inclusive entre regiões do país, com uma tarifa de energia, pode ver que no início dos anos 90, a energia elétrica era uma coisa que não se discutia na casa, porque era extremamente barata. Discutia, sim, a universalização do acesso à energia. A privatização trouxe grandes sequelas ao setor elétrico. Primeiro, a individualização dos agentes de geração de energia. Antes era uma empresa só, que controlava, agora passa a ter mais de 1.350 agentes. Também passa a ser organizado o mercado de interesse aos consumidores livres. Ou seja, tem dois mercados no Brasil. O mercado cativo, onde a população residencial, pequena indústria, comércio, que pagam a conta. E tem 600 eletrointensivos, grandes empresas que usam muita energia, que são considerados consumidores livres. Então, o modelo de privatização beneficiou esses setores livres à custa de uma alta tarifa sobre os setores residenciais, ou seja, a população brasileira. O setor levou à precarização do trabalho, dos trabalhadores, aumento da terceirização nesse setor, diminuindo a qualidade da energia no Brasil. Hoje, nós vivemos um colapso no setor elétrico por falta de qualidade do sistema elétrico brasileiro, em virtude da privatização. Os lucros desse setor e a renda gerada pelos trabalhadores é apropriado pela iniciativa privada, e grande parte delas são empresas internacionais de energia, como a Duque dos Estados Unidos, a AES dos Estados Unidos, e várias outras multinacionais, que remetem praticamente 100% dos seus lucros às matrizes, sem gerar desenvolvimento aqui, sem retornar esse investimento ao Brasil. Então, a privatização do setor elétrico traz várias sequelas, talvez o principal deles é o aumento abusivo da tarifa de energia. E agora, o petróleo brasileiro, com a grande descoberta do pré-sal, e aí a criação, no período recente, no governo Lula, do modelo de partilha, a nova lei do pré-sal, que acaba nas áreas do pré-sal com o modelo de concessão, que também é um modelo privado de conceder o bem público, passa a ter uma grande disputa nesse momento, porque o petróleo é o centro do conflito das guerras mundial. Hoje, em todo o mundo, pode ver as guerras que existem, está por trás do petróleo. O Brasil passa a ser essa grande reserva de petróleo, altamente competitivo, porque tem uma maior empresa, hoje, de capital aberto do mundo, a Petrobras passa a ser a maior produtora de petróleo do mundo no último período, período recente, pelos investimentos do Estado, definiu-se novamente os objetivos da empresa, os objetivos estratégicos de investimento e tal. Então, passa a ter um grande interesse agora sobre o petróleo brasileiro e sobre a empresa, que é uma das maiores empresas mais eficientes do mundo na extração de petróleo em altas profundidades, com uma capacidade técnica extraordinária. E, nesse momento, há um ataque, então, sobre a Petrobras para atacar também o pré-sal, porque o petróleo é finito a nível mundial e os principais países consumidores de petróleo não têm reservas, as suas reservas estão quase exauridas e passa-se a disputar, então, as reservas do mundo, entre elas a do Brasil. Você falou da questão da entrada do capital estrangeiro no Brasil. E a State Grid, que é uma empresa chinesa, ela ganhou, ela venceu o leilão do segundo linhão de Belo Monte. E ela disse em uma entrevista para um jornal que ela tem interesse em comprar a CELG, que foi incluída no Plano Nacional de Desestatização. O que significa para o Brasil, para a economia, deixar que esse capital estrangeiro entre nesses setores estratégicos? Primeiro, é uma questão de soberania nacional. O Brasil, a partir da privatização, ele vai perdendo a sua soberania, porque entrega setores estratégicos. Segundo, é o debate do desenvolvimento. Por exemplo, esse é um paralelo que nós podemos fazer em relação ao modelo criado com a lei do pré-sal e da Petrobras com o setor elétrico. Por exemplo, o setor elétrico brasileiro, todos os equipamentos, a tecnologia, ela é importada de fora. Não é produzida nacionalmente. E não tem nenhuma regra que incentive a construção das hidrelétricas, as linhas de transmissão, o conteúdo nacional. Como tem na Petrobras. A Petrobras, o fato ainda de ter o seu controle pleno do Estado brasileiro, possibilita ter regras que ela deve beneficiar a compra de equipamentos e o desenvolvimento da indústria nacional. Na medida que a China passa a ser a grande vendedora de equipamentos ao setor elétrico, a exemplo da linha de Belo Monte, nós estamos perdendo a possibilidade de criar desenvolvimento interno. Porque tu passa a ser consumidor de mercadorias de alta densidade tecnológica e não desenvolver isso. Então tu empobrece tecnologicamente e tu não desenvolve empregos, não desenvolve trabalho aqui no Brasil. São empresas que vêm de fora. Esse momento é um momento bastante complicado na medida que se opta novamente por uma outra lógica de não desenvolvimento interno da indústria nacional, que a modelo, por exemplo, para ter uma ideia, no setor petróleo, a indústria naval, que era de 2 mil trabalhadores, foi para 85 mil trabalhadores, só em virtude da cadeia de produção para acessar o pré-sal. Navios, sondas, equipamentos, que desenvolvem aqui no Brasil. Então aumenta a geração de emprego, aumenta a geração de impostos aqui no país, e isso beneficia o povo brasileiro. A privatização, a entrega, a concessão desses equipamentos a empresas internacionais não traz nenhum tipo de vantagem ao Brasil. Como disse, a SELG foi incluída no PND neste ano, e a previsão é que até o final de 2015 ela seja privatizada. Então, assim, é entregar mais uma empresa estatal, provavelmente para o capital privado. E o que significa vender a SELG? A questão da SELG, nós avaliamos que a SELG é a porta, se abre uma porteira novamente de uma nova onda de privatização no setor elétrico. Várias empresas se manteram estatal, algumas distribuidoras, várias empresas geradoras, o sistema Eletrobras, por mais que foi sucateado no período da privatização, resistiu alguma parte da empresa com muita luta social que teve no Brasil, e agora vem uma nova onda de privatização. A SELG é a primeira na lista da privatização. É um absurdo, porque a capacidade operacional da SELG tem crescido muito no último período. Ou seja, é um mercado, e as empresas estão olhando do ponto de vista do mercado, a possibilidade de ganhar muito dinheiro através da empresa pública. E, infelizmente, tem um recuo do governo também nessa opção de privatização. Uma opção que antes não existia, que agora tem, pelo novo ataque do capital, dos interesses que estão em disputa nesse momento, uma, de fato, uma abertura para a privatização. Nós somos extremamente contrários, porque sabemos, e as empresas onde foram privatizadas passaram a precarizar o trabalho, diminuiu a qualidade, aumentou muito, encareceu a tarifa de energia, ou seja, não traz nenhuma vantagem na empresa privada sobre setores estratégicos como o da energia. Então, participamos outro dia de uma audiência pública no Senado, inclusive para tentar embargar esse processo de privatização, retirar a SELG, porque é só uma primeira empresa. Há uma onda de privatização agora nas geradoras também, aquelas hidrelétricas que venceu a concessão de energia, que no período recente não renovaram a sua concessão por uma questão política, no caso dos governos do PSDB, da CEMIG de Minas, da Copel do Paraná, da SESP de São Paulo, agora, então, corre o risco de ser privatizado essas hidrelétricas que tinham controle sobre as estaduais, as empresas estaduais. Então, para nós, isso é um absurdo. A privatização do setor estratégico como setor elétrico, ele só vai trazer prejuízos à população brasileira. Precisamos fazer uma luta para a SELG não ser privatizada e para nós, pelo contrário, retomar a estatização desse setor que é estratégico para o Brasil. Jocely, a Firjan, ela apresentou um estudo onde ela propõe a venda de ativos, de ativos federais do Estado. E aí, ela coloca, ela lista dois setores principais, que é o setor bancário e o setor de infraestrutura. E aí, ela coloca lá algumas empresas, que é Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Furnas, Eletronorte, CHESF, a SELG Distribuição, que é a que possivelmente vai ser privatizada, e a empresa brasileira de correios e telégrafos. Como é que você avalia a possibilidade dessas empresas também entrarem nesse pacote da privatização? Sem dúvida nenhuma, nesse momento, há um ataque muito forte sobre os setores estratégicos. Há um ataque forte no Senado por parte do senador José Sera e toda a bancada do PSDB em privatização da Petrobras. Estão tentando dirubar a regra da lei do pré-sal que garante a Petrobras como operadora única do pré-sal. E ela, sendo a operadora única do pré-sal, garante o tempo de exploração do pré-sal, garante a condição do Brasil decidir sobre a ampliação do conteúdo nacional e desenvolvimento aqui no país. Então, há uma tentativa, através de um projeto de lei do senador José Sera, para entregar a Petrobras, ou regredir ao modelo que já avançou no Brasil. há um interesse forte nesse momento em acabar com as próprias grandes construtoras nacionais, empresas nacionais, que têm sede aqui no Brasil. É uma disputa entre o capitalismo, entre as grandes construtoras internacionais e as construtoras nacionais. Não é a divide que tem sucesso a operação Lava Jato, no sentido de paralisar essas empresas, não só impunir os responsáveis pela corrupção, mas de paralisar economicamente o país através dessa ação. Há um interesse grande em relação à economia brasileira, aos bancos nacionais, à Caixa, por exemplo. A Caixa, no ano 2014, os ativos próprios significaram R$ 1,1 trilhão e R$ 100 bilhões. Isso está em disputa nesse momento. O exemplo claro de tentativa agora de redefinir as regras das empresas estatais ou de capital aberto, de economia mista, redefinindo elas no PLS 555, também do PSDB, no Senado, que tenta estipular, extinguir, na verdade, a empresa pública, tornando toda a sociedade anônima, ou seja, empresa privada. Tem o interesse, claro, de um ataque sobre esses setores estratégicos. O setor elétrico brasileiro tem um avanço na privatização, tanto na construção de novas hidrelétricas, como nas já construídas, uma apropriação do patrimônio estatal. Há uma desigualdade muito grande nesse momento entre empresas privadas e as empresas estatais. Por exemplo, a Eletrobras. O exemplo concreto, a renovação das concessões fez com que a empresa estatal, que é a Eletrobras, Furnas, Chesp, Eletronorte, vendem energia agora na geração a R$ 33,00 para 1.000 kW. Quando as empresas privadas, nesse momento, estão tendo a possibilidade, e estão discutindo, de ter uma ampliação na sua concessão, que vai vencer daqui no período de 10 anos, para mais 15 anos, sem nenhuma contrapartida à população brasileira, e vendendo uma tarifa caríssima. Novas gerações de energia, por exemplo, as pequenas centrais estão vendendo energia a R$ 240,00, energia nova no mercado. Isso é um abuso. Nem a térmica é tão cara. A média de produção. Inclusive, esse é um mito no Brasil, que a energia térmica no Brasil é que encareceu a tarifa de energia em virtude da crise hídrica. Isso é uma grande farsa para esconder, de fato, os interesses privados por trás do setor elétrico e os golpes sucessivos que tem pelo total controle político do setor privado sobre o setor elétrico brasileiro. Então, há um cardápio, eu diria, das grandes empresas, nesse momento, daquilo que lhes interessa no Brasil. E todos esses setores estão incluídos. O setor elétrico, o setor de petróleo, os bancos públicos. O BNDES também interessa ter uma abertura do próprio BNDES. Não basta só os financiamentos que esse banco tem feito, a iniciativa privada, mas sim se apoderarem desse banco que é público também. O BNDES, olha só a Caixa, teve um lucro grandioso, 7,1 bilhões no ano de 2014. O BNDES teve 8,4, se não me engano, bilhões de reais de lucro. E tem uma capacidade patrimonial muito grande, que interessa muito a iniciativa privada nesse momento. Então, são ações que o povo brasileiro precisa estar sabendo, precisa estar atento, porque nós já temos uma prova concreta. Tanto o setor de telecomunicações, como o setor elétrico brasileiro, à medida que privatizou, aumentou o custo de vida da população brasileira, precarizou o trabalho, as mortes no setor elétrico têm sido abusivas, e quando não há mortes, o acidente de trabalho traz sequelas terríveis nessa área, em virtude da terceirização. e a falta de qualidade dos serviços nessa área. Ou seja, que a empresa privada já provou que ela não garante isso. Ela apenas está interessada no lucro e na remessa desse lucro às suas matrizes. Juscelino, você falou, quando você estava falando do aumento das tarifas, você falou que é um golpe das empresas privadas. O que significa esse golpe? O que ele é? Muito bem, o governo Dilma fez uma medida para renovar as concessões das geradoras de energia elétrica no Brasil, com o objetivo de redução da tarifa de energia. E, de fato, houve uma redução ao setor residencial, de em torno de 20%, 18% a 20%, e uma redução maior ainda na indústria, em torno de 40%, uma redução para a indústria brasileira. No entanto, nem todas as empresas toparam renovar. As empresas vinculadas ao PSDB, Semig, na época Minas Gerais, Copel no Paraná, CESP e São Paulo, se negaram a renovar as concessões, mantendo as concessões por o período que ainda lhe cabia, não renovadas, e, ao mesmo tempo, houve também um vencimento de contratos de venda de energia aos mercados regulados. fez essas empresas não renovar a concessão, não contribuindo com a redução da tarifa, e mais, especulando com a venda de energia no mercado de curto prazo, num momento que, de fato, tinha uma estiagem no sudeste brasileiro. Isso levou a um colapso no sistema elétrico, porque teve um prejuízo à população de mais de 30 bilhões de reais, só com essa medida política incentivada por essas empresas. Isso levou a uma explosão da tarifa de energia, porque, num primeiro momento, o governo emprestou recursos, autorizou as distribuidoras a pegar empréstimos, esses empréstimos são captados no mercado financeiro, o que vai aumentar depois na tarifa, inclusive, nós vamos pagar o juro desses empréstimos, isso vai dar um golpe na tarifa de energia que chega perto a 100 bilhões de reais nos próximos anos que nós vamos pagar na tarifa de energia. Isso fez as distribuidoras aumentarem a tarifa de energia de média a 50% a 70%, alguns casos, inclusive mais durante esse ano, os aumentos na conta de luz. Então, o povo brasileiro passou, em vez de ter o benefício pela redução da tarifa, em ter um aumento extraordinário sem geração de 1 kW a mais de energia, sem ter tido nenhum custo a mais no setor de energia, ou seja, simplesmente por esse golpe permitido por uma grande falha do setor elétrico brasileiro, que é em virtude da privatização, porque na privatização se organizou um novo modelo institucional. A ONS, que é o operador nacional do sistema, que antes era estatal sob controle e inteligência estatal, agora virou um ente privado, inclusive controlado por membros do PSDB, o presidente é vinculado ao PSDB, inclusive filiado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é onde acontece a especulação no mercado de curto prazo de energia, que enquanto, olha, só vou dar um exemplo, enquanto as empresas da Eletrobras vendiam energia a R$ 33,00 ou megawatts, ou seja, a 1.000 kW, esse mesmo mercado de curto prazo vendeu as distribuidoras a R$ 822,00 ou megawatts. Então, uma verdadeira especulação na energia hídrica, não é a energia térmica que está sendo vendida esse preço, sobre a energia hídrica. Um terceiro ator bastante pilantra do setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, veja só, a ANEEL, que compete à fiscalização de todo o setor, permitiu que isso acontecesse, só depois de eles terem especulado mais de um ano de especulação pura através da venda de energia, é que a ANEEL emite uma portaria reduzindo esse teto da especulação de R$ 822,00 para R$ 300,00 e alguma coisa, o valor da tarifa de energia, ou seja, a ANEEL está totalmente voltada aos interesses, ao domínio político dessas grandes empresas. E o Conselho Nacional de Política Energética, que não tem nenhum grau de participação popular, é uma questão altamente antidemocrática, ditatorial, do planejamento da energia no Brasil, das grandes decisões que passam no Conselho Nacional de Política Energética, e esse setor privado tem muita força, eles estão organizados em 17 associações do setor aeroblético brasileiro, onde define todas as políticas, ou seja, a privatização traz sequelas bastante graves, que nós precisamos corrigir nesse momento, e essa distorção principalmente foi de usar um setor que é altamente eficiente, vantajoso em relação a outros setores do mundo, a tornar ele caríssimo à população brasileira. Caríssimo à população brasileira porque paga a conta mais cara do mundo, hoje em Minas Gerais, por exemplo, com todos os impostos junto à tarifa, nós estamos pagando em torno de 990 reais ou megawatts de energia, contando os impostos junto à tarifa, isso é um absurdo, a maioria dos países que tem a matriz térmica não chega a esse preço. Então aqui, a população é prejudicada que consome energia, é prejudicada o setor industrial que gera emprego no Brasil, o setor industrial que gera emprego também tem pagado caríssima tarifa de energia, diferente do setor livre, que é o setor industrial que gera pouco emprego, que usa muita energia e que tem energia a preço de custo. Os trabalhadores do setor têm sido prejudicados pelas mortes, pela terceirização, no período da privatização, para ter uma ideia, 50% dos postos de trabalho foram extintos do setor próprio, foi terceirizado esse setor. Então pagam com o aumento da exploração da força de trabalho e pagam com a sua própria vida, com os acidentes de trabalho e tal. E paga também a população atingida pelas obras, que não tem nenhuma política de tratamento que garanta o direito dessa população. Então o povo brasileiro paga conta da privatização no Brasil. Como todo país, a energia é fundamental para o desenvolvimento. Como é que o MAB avalia essa questão da construção de novas usinas hidrelétricas, de térmicas, com a questão da sustentabilidade? Muito bem, o Brasil é um país de um território de uma abundância natural muito grande. O Brasil tem todos os tipos possíveis de energia. Quando a gente vai fazer o debate com o governo, com o Estado brasileiro, o governo e o Estado sempre tentam fazer o debate de matriz energética, que não é o nosso problema. O nosso problema brasileiro não é de matriz energética, porque nós temos um potencial hidroenergético. 80% da energia elétrica provém de fonte hídrica. No entanto, se complementa com o setor térmico. Nós temos agora com o pré-sal, com a Petrobras, a quantidade de gás é muito grande. E o gás entre a energia térmica é de baixo custo de produção de energia elétrica. Tornar o gás energia elétrica, ele é na média de R$ 230,00, R$ 250,00 o mega de energia. Ou seja, a PCH, que é hídrica, está R$ 240,00. Ou seja, não é verdade que a energia térmica, principalmente no Brasil, que tem abundância em gás, seja caro. Tem os ventos, e o Brasil avançou no último período na construção de energia eólica. Tem a biomassa, que também, principalmente, a queima de bagaço de cano de açúcar, tem uma eficiência muito grande também no sistema elétrico brasileiro. E nós temos ainda uma fonte monstruosa a ser explorada, que é a energia solar, que também já se viabiliza pelos altos preços da tarifa hoje. Ou seja, não é falta de matriz energética. O problema é de modelo. O modelo energético brasileiro está voltado, especialmente no setor elétrico, sob interesse privado. Nós precisamos, urgentemente, rever esse modelo sob controle do Brasil, sob controle estatal para ter mais controle popular sobre o sistema e, de fato, ter a qualidade e os ganhos ao povo brasileiro. As hidrelétricas, no Brasil, o grande problema é que elas não têm uma política. No Brasil, não existe uma política nacional que garanta os direitos da população atingida e tem uma legislação ambiental que é frágil, inclusive, na medição dos impactos ambientais. Ou seja, tem um setor ambiental sucateado, que não consegue ter instrumento, inclusive, para acompanhar, para ter, de fato, um projeto adequado ambientalmente para ter a sustentabilidade necessária. No entanto, são altamente lucrativas. Hidrelétrica, no Brasil, é mina de ouro das empresas que a controlam. Ainda mais com o sistema de financiamento que o Brasil permite, onde chegou a 80% dos projetos ser financiados pelo BNDES, com juros vantajosos às empresas, donas, consórcio, donas das hidrelétricas, para pagar em muitos anos colocados, inclusive, esse valor na tarifa de energia. Então, não tem nenhum prejuízo ao setor privado e as hidrelétricas têm gerado uma grande riqueza sob controle privado. Esse que é um problema sério no Brasil, que isso não está voltado a atender o povo brasileiro. Mais que isso, do ponto de vista estratégico, nós, por ter a fonte hídrica mais vantajosa que as outras matrizes, nós podíamos ter aqui no Brasil, primeiro, a população ter energia baratíssima e, mais que isso, a indústria brasileira ter uma condição de competitividade em relação à indústria internacional muito maior, porque todas as outras indústrias, a grande parte das indústrias internacionais, elas são dependentes da energia térmica. E nós, no Brasil, toda a energia elétrica é, pelo setor praticamente hidroelétrico. Então, possibilitaria uma competitividade da indústria brasileira muito grande. No entanto, o modelo atual não permite. Então, o modelo atual do setor elétrico brasileiro, ele aborta um projeto de nação, ele aborta um projeto de indústria nacional, ou seja, um projeto sob interesse do povo brasileiro. Por isso, nós precisamos rever urgentemente esse setor. no outro lado, o setor do petróleo teve avanços no sentido de torná-lo mais nacional. E aí, nesse momento, há um ataque muito grande, nós não temos dúvida nenhuma, que tem toda uma estratégia imperialista, imperialista americana, por trás dessa ofensiva em relação à Petrobras, para tentar tornar esse setor que é estratégico ao Brasil, voltado novamente aos interesses do capital apenas. não é de Vard que o Equilix, em uma das denúncias, mostrou o vínculo concreto da Chevron, empresa petroleira americana, com a campanha do José Serra em 2010. Ou seja, há um interesse concreto, provado, inclusive, do imperialismo, todo o sistema de espionagem em relação à Petrobras, à própria presidenta Dilma, num período recente, em virtude aos interesses que estão em disputa nesse momento sobre a grande riqueza natural que é o petróleo brasileiro, a empresa estatal Petrobras, a sua tecnologia e ao modelo institucional organizado no último período que eles estão tentando regredir, voltar atrás ao modelo simplesmente da privatização. E quando você fala questão do ataque, e é um ataque com apoio do cenário da Câmara, como você disse, tem o projeto 131, o projeto de lei 131, que é para retirar a Petrobras como operadora única, e aí tem o 555, que é o 555, que é da lei geral das estatais, que também abre os ativos de empresas para o mercado, enfraquecendo a função social delas. Nosso tempo já está terminando. E aí, para fechar, para concluir, eu queria que você fizesse, que você apontasse qual que é a saída que o MAB enxerga para a reestruturação do setor elétrico, para a reestruturação do setor petrolífero, com o resgaste da soberania desses setores para o país. Muito bem. Aí, não só o MAB, o MAB é motivador da construção no Brasil da Plataforma Operária Camponesa de Energia. É uma articulação de entidades sindicais vinculadas à FNU, que é a Federação Nacional dos Urbanitários, à FUP, a Federação Única dos Petroleiros, e o MAB, os movimentos da Via Campesina, e agora, num processo de ampliação com setores da sociedade que estão intimamente vinculados ao setor da energia, que passaram a ser atingidos positivamente pelo setor, principalmente pelas conquistas que nós tivemos com a destinação agora dos roides do pré-sal, à educação, 75% dos roides do pré-sal à educação, envolve diretamente o interesse de toda a categoria dos professores, bem como dos estudantes, das organizações estudantis e da juventude brasileira, então nós temos tentado articular também para dentro da plataforma para fazer um plano de luta em defesa desse setor que é estratégico, envolve diretamente setores vinculados à saúde, visto que 25% dos roides vão ser destinados à saúde, envolve o setor da indústria, e aí os trabalhadores, os setores da metalurgia, já temos feito uma parceria com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, com a Confederação Nacional dos Químicos também, que é todo o desdobramento da cadeia produtiva do petróleo no Brasil, e temos feito um conjunto de proposições de alteração ao atual marco institucional do setor elétrico brasileiro, manter e avançar nas conquistas do setor institucional do petróleo. Então, o primeiro ponto estratégico para nós é como a gente conquista a participação popular, a participação social nos rumos do setor energético brasileiro. Esse é um ponto muito importante. Segundo, como se construam instituições de Estado que, de fato, sejam voltadas aos interesses do povo brasileiro e não aos interesses do capital especulativo que está se apoderando sobre os setores. Há fortalecimento do setor estatal. Hoje tem regras que prejudicam as estatais e beneficiam as empresas privadas. As regras de financiamento, por exemplo, que só permite financiamento público a empresas onde a estatal entra no negócio com ações minoritárias. Ou seja, as privadas têm o poder de mando. Há políticas claras de defesa do interesse dos trabalhadores, que não precarize, que não terceirize, que controla as mortes, que dê qualidade à produção da energia no Brasil. Há uma política séria de tratamento de direitos das populações atingidas. Ou seja, tem uma série de medidas contidas na plataforma. A plataforma são 13 pontos de propostas desse conjunto articulado da sociedade para o setor da energia. Inclusive, uma reivindicação é a participação dessas entidades nos rumos da política energética. Ou seja, a participação concreta que até hoje não tem. O Conselho Nacional de Política Energética não tem membro da sociedade civil, tem vaga, mas não está indicado, e não tem membro da sociedade acadêmica também. Ou seja, nós estamos reivindicando que tenha a participação nas instâncias de decisão do setor. Então, a plataforma tem agora feito um debate em todo o Brasil, nos estados brasileiros. Fizemos recentemente um seminário nacional em São Paulo, com mais de 35 organizações de todo o país. Foi feito um planejamento de fazer seminários em todos os estados brasileiros para discutir os vínculos do setor energético em relação à ofensiva para cima do petróleo, os vínculos desse setor com a educação, com a saúde, com a indústria, com o emprego, com os direitos da população. Então, estamos fazendo nesse momento seminários até o final do ano em todos os estados para desdobrar isso num forte processo de luta desses setores com o conjunto da sociedade em defesa da soberania energética e da possibilidade no Brasil de nós construir esse setor estratégico sobre o interesse do povo brasileiro. Esse é o grande objetivo desse conjunto articulado, cada vez mais solidário entre si, também criando vínculos na América Latina, nós achamos que é fundamental a integração solidária energética latino-americana, então, são várias propostas da plataforma operária camponesa para a energia no Brasil. muita luta pela frente. Jocely, obrigada pela sua participação no TV Urbanitários. Para acessar esse e outros programas, vá na nossa página urbanitariosdf.org.br e até a próxima. para a próxima. Tchau. Tchau.